5 de fevereiro de 2008. Nesse dia, eu, Tayane Persila Santos de Azevedo, filha legítima do bairro do Alecrim, decidi ser escritora. Desde pequena, gostava de participar de atividades esportivas e culturais na escola. Na adolescência, por volta dos 14 anos, sonhava em ter contato com a obra Amades de Galma. Como não a encontrei, decidi, eu mesma, escrever minha própria versão da história. Entre cavaleiros, feiticeiras e monstros, escrevi a minha primeira dramaturgia. Nascia ali uma paixão desenfreada pela literatura, tanto pela escrita quanto pela leitura. Minha família tinha suas próprias expectativas sobre mim. Eu estava destinado a seguir pela área da saúde. E assim, fiz vestibular para a medicina e não fui aprovada. Na verdade, eu encarei aquela reprovação como alívio, pois a medicina não pulsava dentro de mim. Mas as cobranças e dúvidas eram muitas. Isso tornava a minha escolha um verdadeiro grande. Acabei tentando para um campo em alternativo. Resolvi cursar psicologia, mas sempre agarrar a literatura. Criei personagens e mundos em diversas histórias. E em uma dessas loucuras do destino, acabei entrando no grupo de teatro da faculdade onde eu frequentava. E ali, eu tive certeza. Eu queria ser diretora de teatro e dramaturia. E então, a chegada é a hora da grande virada. Resolvi fazer o que sempre quis. Prestei ENEM e em 2016 treino curso de teatro na UFRN. Com alguns amigos, criei o grupo Interferências de Teatro. Com quem montei os espetáculos, Signinho E, Provisório e Maurício. Faço parte do Grupo Estandarte e do seu espetáculo Mulheres Invisíveis, que conta a história de um feminicídio que aconteceu na pequena cidade de Itajá, no interior do Rio Grande do Morte. Dirijo um grupo de teatro chamado Boca de Sena, onde todas as integrantes são mulheres e a maioria de terceira idade. Também faço parte do projeto de extensão e grupo de teatro Que os Olhos Não Vêm, coordenado pelo professor Gerson Fernandes. Também dirijo a Sena do Grupo Sarau Mulheres, do turma de pedagogia da UFRN. Tenho seis livros prontos, mas ainda não publiquei nenhum. O que falta, o que falta exatamente eu não sei, mas o que sobra com certeza é a minha coragem de mulher e o amor ao teatro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto